Exatamente isso, as ações no cartório eleitoral aqui de Bragança não param, né, diante das eleições que estão aí próximas, né, então o cartório está fazendo todas as medidas possíveis para alcançar o público de eleitores, para fazer cadastramento, para fazer atualizações, enfim, vários serviços. Tanto é que agora, né, eles estarão em comunidades, a partir de amanhã estarão atendendo em comunidades, fazendo um trabalho itinerante. Para poder falar sobre esta ação, eu vou conversar aqui com a Alda Góes, que é chefe do cartório eleitoral de Bragança. Muito obrigado por nos receber. Que bom, né, que o cartório está chegando a essas comunidades, porque era difícil, né, esses eleitores virem até a sede. Sim, considerando a dificuldade, mesmo da pandemia e também as dificuldades de deslocamento de alguns eleitores para a sede do cartório. Então, o próprio TRL fez um trabalho de itinerante desde o ano passado, e esse ano chegou aqui em Bragança. Então, nós vamos fazer itinerante em três comunidades para fazer o atendimento referente ao título eleitoral. Então, assim, nessas comunidades a gente vai tirar o título, vai fazer as revisões ou transferir. Eu sou da comunidade, da primeira comunidade, quero receber os atendimentos, o que é preciso para poder receber esses atendimentos. O eleitor, ele tem que levar um documento de identidade e um comprovante de residência para poder fazer o atendimento. E os jovens homens que estejam completando 19 anos têm que apresentar o alistamento militar. Você olha aí, então, observa na tela, existe esse cronograma de atendimentos nas comunidades seguintes. Vamos lá. Amanhã, dia 21, acontecerá na Vila Gessé Guimarães, no dia 23, na Vila do Treme e no dia 30, no Cacoal do Piritoró. E lembrando que esta ação é uma parceria do cartório eleitoral de Bragança com a Prefeitura, não é isso? Isso, é uma ação de cidadania do cartório eleitoral com apoio também da Prefeitura de Bragança e assim a gente vai conseguir levar o atendimento do eleitorado à comunidade. Além desses atendimentos do cartório, quer dizer, então, que vai ter outros atendimentos próprios da Prefeitura? Isso, é um apoio. Como é uma ação conjunta, então vai ter o atendimento não só do eleitorado, mas também os atendimentos que a Prefeitura vai levar também para a comunidade. Lembrando que quem quiser também fazer o cadastro através do sistema online, pode fazer, é seguro, não é isso, Alda? Isso, o eleitor que puder, que tem acesso à internet, ele pode fazer todos os requerimentos, tanto de alistamento, transferência ou revisão, pela internet, através do título NET. Muito obrigado pelas suas informações. Vamos reforçar amanhã, dia 21, na Vila Gesseguimarães, no dia 23, na Vila do Treme e, por fim, no dia 30, no Cacoal do Peritoró. Então, aproveite que a ação vai chegar na sua comunidade, faça o que é preciso para fazer cadastro e atualizar o seu cadastro.